Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui numa épica batalha Finalmente temos o Giganotossauro vs a Indominus Rex O Giganotossauro aqui eu já criei dois, lembrando que a primeira batalha vai ser um contra um, né? Eles não modificados e a segunda batalha vai ser eles full modificados e a terceira batalha eu vou ver com base na segunda, ok? Beleza? Já tem aqueles super modificados, vocês podem ver aqui O Giga tem 105 de ataque e 32 de defesa e a Indominus não modificada tem 116 de ataque e 34 de defesa Então aí já podemos ver que pelo menos a defesa é meio que parelha, só que o ataque da Indominus é muito mais forte do que o ataque do Giganotossauro Não é muito, muito mais forte, mas é mais forte Podemos ver aqui também eles upados, mas isso eu vou mostrar então no segundo round, ok? Vamos então aqui, sem mais delongas, liberar o nosso Giganotossauro com 105 de ataque Saindo aí então o Giganotossauro para estrear a batalha épica aí A luta jurássica, a primeira vez que ele está saindo aqui Olha que bonito Caraca, muito lindo mesmo Tem uns detalhezinhos vermelhos aqui e umas listras Muito legal E gritou aí o nosso Gigão então Vocês podem ver até que eu modifiquei a arena, agora ela está bem diferente Justamente porque depois a gente vai ter coisas especiais aí para vocês Liberado aqui então o nosso Giganotossauro Majestosamente aqui Vamos liberar então a Indominus não modificada Saindo aqui então a Indominus lindona, brancona Caraca, saiu aqui com gosto Já está o Giga ali ó, dá para ver Beleza, liberada aqui então Ela vai dar o grito Para assustar o Giganotossauro Ou se não né Não assustar, mas sim Intimidá-lo Tentar intimidar ele Está indo para cima agora Ih, já foi para cima ferozmente Será que o Giga vai vencer? Ou será que a Indominus Rex vai vencer? Lembrando que uma batalha aí Ela pode ocorrer várias coisas né Como o ataque duplo Que pode decidir uma partida ou envenenar o adversário Tem várias coisas O Giga já tomou um ataque aqui Ficou com 64 de vida Vamos pegar o ângulo da Indominus Que está aqui agora com 69 de vida Tomou uma mordida aqui do Gigão Gigão com 64 Caraca, já está acirrada Mordeu aqui já 39 64 Aqui o Giga Caraca, e aí Quem será que vai vencer? A Indominus já está muito machucada Caraca, ficou todo vermelho agora 29 E ficou todo vermelho agora o Giga Nossa 29 e 39 Quem será que vai vencer? Ó, a Indominus já se levantou E o Giga é bem menor que a Indominus né Ó, o Giga ainda está em posição de batalha E a Indominus saindo ali, vazando Ambos estão muito machucados Mas a Indominus está com 42 E o Giga está com 31 O Giga gritou aqui Acho que está intimidando ela de novo Ela está ali, acho que ela vai tomar água Opa, o Giga sentiu do cheiro Está indo para cima Acho que vai rolar Ih, já está em posição de ataque E a Indominus nem está, nem aí Já está fulcurada aliás Quase fulcurada Está com 46 Tem só o sanguinho ali no olho dela Enquanto isso o Giga aqui Super machucado Mas está com 35 Contra 46 Ela está com 11 a mais que ele Agora 10 Não, agora está Agora está mais Agora está 12 Vamos ver Quem é que vai atacar primeiro A Indominus atacou 13 Já está com 13 aqui o Giga Contra 48 Giga atacou Mas ele pode dar um ataque duplo O que pode decidir a partida aí Vamos ver 26 E ambos gritaram ao mesmo tempo Olha que massa 13 E 26 É agora É agora Mordeu Já era, acabou Giga foi derrotado pela Indominus 1% de vida Já sabemos o que vai acontecer agora Mordida na cabeça Desviada E finalização Indominus aí então Eliminou o Giganotossauro Vamos tirá-lo aqui do campo agora Assim como vamos tirar a Indominus também Retirar os dois aqui E aí vamos libertar já Os dois Full Power E ver quem é que vai vencer Transportados os dois Combatentes Vamos liberar então aqui O Giganotossauro Full Power 204 aí Com 99 99 de defesa Ali já está saindo Ele tem uma coloração diferente também Como vocês podem ver agora Ele é escurão Sinistro E agora vamos liberar a Indominus aí Que ela tem 230 e 115 Lembrando Ah Russell Tu colocou a Indominus mais forte que o Giga Não galera Não Eu coloquei com base ali no Genoma Eu coloquei os melhores Genomas em cada um Então ele pode ter sim A força diferente justamente Porque a Indominus naturalmente já é mais forte Então por isso que ela tem mais vida E mais defesa né No caso mais ataque Então Eu coloquei simplesmente o Gene mais forte que eu tinha agora Liberado No Giganotossauro e na Indominus Então deu no que deu Eles estão aqui modificados Os mutantes E o Giga já foi correndo violentamente Mas tomou uma mordida aqui Ficou com 60 Até que não ficou tão É, ficou baixo Na verdade Porque geralmente as primeiras mordidas Ficam com 64 68 E aqui ficou com 73 ainda Ela tem muita defesa O Giga vai ter que suar Para vencer essa Mas ele está gritando ali Não vai desistir a criança Será? E olha aqui ó Próximo Muito próximo Mordeu Eita senhora Agora o bicho pegou 46 e 60 Será que o Giga vai morder uma terceira vez? Se morder uma terceira vez A gente já sabe o resultado dessa batalha Ó, ela está cansada Mas a Indominus mordeu 21 Caraca Contra 46 O Giga vai ter que dar pelo menos umas duas mordidas Ou três Se quiser vencer Se quiser vencer, é claro Enquanto isso Agora eles vão Fazer aquele delay deles Mas caraca Eu acho que eles querem batalhar ainda Não Agora saíram O Giga ali O Giga ali ainda está bravo E está com 24% Contra 49 Ah, duvido muito o Giga vencer essa É muito difícil A Indominus nem se feriu direito E já está recuperada aqui com 50% E o outro tem 25 A menos que o Giga dê dois ataques ou três até Que eu já vi acontecer Agora sim vai começar a batalha novamente Ambos se enfrentando aqui Um gritou para o outro Nossa senhora Mordeu Tomou uma mordida Já está com 10 E o outro está com 56 Tomou duas mordidas E finalização agora Da Indominus Derrotando Aí o Giga no Otossauro Lembrando que eu botei as melhores coisas O Giga no Otossauro E também as melhores coisas aí Na Indominus Então ela acabou vencendo aí O Giga no Otossauro Mas vamos utilizar ela agora aqui Eu não vou derrubar ela Na real só vou tranquilizar ela aqui E vamos utilizar agora ela Para a última batalha Vamos fazer dois Giga no Otossauro Mais ou menos alterados Contra a Indominus Full Power Vamos ver quem é que vai ganhar aqui Eu já vou colocar aqui para vocês Só deixa eu escolher aqui o Giga no Otossauro Cadê o Giga? Aqui ó Vamos modificar o genoma dele Eu só vou retirar um pouquinho aqui Eu vou trocar a Claro Aqui Eu vou retirar um pouquinho mais Vamos retirar esse aqui E vamos retirar mais um pouco Deu Pronto Vamos deixar assim ó Eu acho que a gente fez agora Um Giga bonitão Vamos liberar ele aqui E vamos incubar outro Só vou trocar aqui o tom de pele Para a gente diferenciar na hora da batalha E também para vocês verem né Os novos modelos Beleza Mostrei aqui ó 180 de ataque e 82 de defesa Contra a Indominus aqui Que está tranquilizada Provavelmente ela vai recuperar a vida Eu vou utilizar o caminhão aqui Na verdade o carrito Para recuperar a vida da Indominus E bom Vamos esperar aqui então E aguardar o incubamento aqui dos Giganotossauros Para a última batalha Quem será que vai vencer Deixa aí nos comentários Por enquanto a Indominus está ganhando né Porque está 2x0 Mas quem vai vencer aí a última batalha Deixa aí então nos comentários Temos aqui então já A Indominus E os dois Giganotossauros já estão prontos Já vou liberá-los aqui para vocês verem Vamos lá O Giga aqui vai sair com uma nova skin Agora uma skin mais esverdeada Com um tom marrom Onde é que está a Indominus A Indominus está lá Já viu o Giganotossauros E veio para cima dele Caraca Está nem aí O Giga já gritou ali Beleza Daqui a pouco vai sair o outro Giga Que já está pronto também Nossa Agora vai ter a batalha Ih já foi frenético também Gritou na cara dela E o Giga é bem baixinho né Tomou uma Giga 63 Já aguentou mais que o outro daquela vez E ali está o outro Giganotossauro Beleza Mais uma mordida 78 E agora 63 Tomou mais uma mordida 27 Lembrando que com o outro Giga ali Ele pode derrotar Indominus Isso vai depender da primeira batalha aqui 78 E 27 Tomou uma mordida 56 Metade da vida já Ali está o outro querendo lutar também 56 E 27 Mordida Já era Perdeu Tudo vai ser decidido agora Com a última batalha E o último Giga vivo Essa aqui já está com 56 Talvez o Giga vença Aquele Giga ali tem um tom de pele meio rosa Eliminado Eliminou ali então O Giganotossauro E agora falta só mais um Giganotossauro Vou retirar aqui o competidor já falecido Mais ou menos 57 de vida Ok E o Giga ali está com 100% O Giga precisa ir para cima da Indominus logo Para derrotá-la Se quiser derrotar né E já foi para cima Nem perdeu tempo Olha o tamanhozinho cara Olha isso Vamos lá então Vai começar a batalha aqui Nem deu tempo da Indominus se recuperar direito Mas já começou mordendo 79 Não tirou tanta vida Não tirou tanta vida Nossa Duas mordidas seguidas 58 agora Duas mordidas seguidas É tenso Se der 3 acabou Acabou com o Giga O Giga precisa dar uma mordida Só mais uma Vai Gigão Mordeu 25 E 58 Se o Gigão dá mais uma mordida Ele vence Será que ele vai vencer? Mordeu Já era Acabou Giganotossauro derrotou aqui Então é Indominus E ela quase derrotou ele Ficou com 58 ainda Vai finalizar E mordida na cara E finalização no pescoço Acabou Chegou até a tremer aqui Bom então é isso pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Dessa batalha aqui O Giganotossauro venceu a última Mas ele acabou perdendo Então as duas primeiras A Indominus acabou saindo Vitoriosa Embora ela tenha perdido agora No último round Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado E se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau Até a próxima Batalha Épica Aqui no Batalha Jurássica Do Jurassic World Evolution K.O. Batalha T mummy Tui 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 Obrigado.